Fala Sobrados, eu sou o Matheus do blog Assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar que apareceu uma imagem de uma santa, Nossa Senhora de Lourdes, num hospital lá na Argentina, no dia do doente, e no dia de Nossa Senhora de Lourdes. Solta a vinheta Ana! Assombrados, o jornal argentino Diário Jornada, publicou agora no início de fevereiro, uma imagem que viralizou nas redes sociais, você vai ver nessa imagem aí, que é possível ver a silhueta de uma mulher, e muitas pessoas disseram que era Nossa Senhora de Lourdes, a imagem teria se formada em uma parede, logo acima de um aquecedor elétrico, no hospital militar de Córdoba. Onde fica Córdoba, Matheus? Fica aproximadamente 700 quilômetros a noroeste de Buenos Aires, você tá vendo, o pessoal foi lá, fez registros, publicou nas redes sociais, viralizou bastante lá na Argentina. Segundo aí o diretor do hospital, Comodoro Peralta, tudo teria sido uma grande surpresa, algo muito motivador, e ele acredita que a imagem se tratava da Mãe de Deus, cara, não era Mãe de Jesus, era Mãe de Deus, e era um milagre inesperado. Peralta disse que a imagem teria aparecido ainda no dia do doente, e no dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, então por isso que seria ela. As autoridades do hospital, inclusive, permitiram que das 16 horas e 30 minutos às 18 horas, as pessoas, os parentes que foram visitar os doentes, fossem até esse local para rezarem em frente à mesma. Mas um padre chamado Simon disse, ó, cautela, meu amigo, a igreja vai enviar aí um emissário para ver se isso daí é mesmo a aparição de uma santa ou outra coisa. Bem, a primeira testemunha aí dessa imagem, teria sido uma senhora chamada Ana Maria Soares, ela disse que demorou umas 6 horas para se formar a imagem, que quando ela viu, ela tomou um susto ali, e resolveu sair para tomar um ar na hora que descobriu, ela estava lá dentro, aí ela foi saindo para tomar um ar, foi vendo, montando a imagem, ela ficou pronta e ela assustou. Agora, vocês viram as imagens, será assombrados que isso daí é a imagem aí da nossa senhora de Lourdes ou outra coisa? Bem, é outra coisa. O pessoal aí, a igreja investigou e disse que a imagem é o quê? Fuligem do aquecedor que está localizado embaixo da mesma. Olha lá o aquecedor, tá vendo ali embaixo? Aí a fuligem que foi se depositando e formou essa imagem. O ar, provavelmente, se formou quando as partículas de poeira ou fuligem do ar foram distribuídas na parede pelo efeito de convecção do aquecedor. Quando o ar mais quente e sujo atinge a parede mais fria e úmida, a sujeira e as partículas de fuligem são depositadas, e então entra em cena a nossa percepção humana, transformando aí padrões aleatórios em imagens significativas. Pode ser outra coisa, não precisa ser necessariamente a Nossa Senhora de Lourdes, você poderia ter visto o Murrado Thundercats aí, não sei, mas a gente associa a Nossa Senhora de Lourdes por estar no hospital, por ser o dia da Nossa Senhora de Lourdes e tudo mais. E parece realmente, foi uma apareidolia muito sacana aí que apareceu, porque realmente parece ali uma imagem de uma mulher, inclusive de uma santa, mas não é assombrados, é apenas fuligem e nós estamos aí sofrendo a vena pareidolia em ação. Mas e para você? Você acredita que não é pareidolia? Que ali é uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes que apareceu em um hospital no dia do doente e também no dia de Nossa Senhora de Lourdes? Eu quero saber sua opinião, deixa ela aí nos comentários. Assombrados então, grande abraço a todos e tchau! Assombrados!